Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E hoje aqui no Café com Política, a gente tem o prazer de receber o vereador de Belo Horizonte, Arnaldo Godói, do PT. Vereador, muito bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes dessa rádio que inicia uma trajetória importante para diversificar os olhares sobre as notícias, essas informações com outras perspectivas para a gente não ter o domínio de um só veículo aqui em Belo Horizonte. É isso para a gente é fundamental para que a gente possa democratizar cada vez mais as informações. Bom, vereador, eu vou começar essa entrevista com o senhor falando a respeito da reforma política. É quase um ponto assim unânime que a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados aqui no Café com Política. Ontem a Câmara dos Deputados barrou a proposta do Distritão para as eleições de 2018 e 2020 e o voto distrital misto que seria implementado a partir de 2022 naquela proposta inicial de reforma política que já vinha sendo tratada e que estava tramitando lá em Brasília. E na semana passada, na semana retrasada, salvo engano, os deputados já haviam aprovado a cláusula de barreiras e o fim das coligações. Lembrando que as propostas de reforma política que tramitam em Brasília também estabeleciam, por exemplo, aquele fundo bilionário de financiamento de campanhas, um fundo público de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Eu faço todo esse preâmbulo aqui para contextualizar o nosso ouvinte. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a essas propostas que tramitam de reforma política lá em Brasília. Bom, assunto importante, ano que vem, se houver eleição, nós temos que ter um conjunto de regras para poder ter a eleição de representantes do povo brasileiro com a maior transparência possível. A respeito da cláusula de barreira, eu acho, acho não, tenho convicção que é fundamental que ela seja aprovada para que não, os partidos pequenos, chamados partidos de aluguel, partidos que vendem a sua legenda, vendem espaço na televisão, no rádio, vendem questão de recursos para os outros partidos. Então, esses pequenos partidos que não têm representatividade junto à população, eles têm que ser cortados não por desejo meu ou seu, mas pela cláusula de barreiras que tem que ter um determinado número de eleitores, de votos, de representação nos parlamentos. Então, isso é um ponto pacífico. A respeito do distritão, também acho bater palmas para o Congresso, se realmente isso vai prevalecer, que o distritão só vai favorecer quem tem recursos, quem tem dinheiro, os deputados, os mais eleitos, independente do seu partido, esses que irão ocupar as vagas. E nós perderemos, assim, então, a questão dos partidos. Eu acho isso fundamental. Continuo achando convictamente que cada partido tem que ter o seu propósito, o seu programa. Então, não pode ser o recurso financeiro meu ou seu ou da Delma que vai prevalecer em relação às propostas políticas. Então, também é fundamental isso. E, para concluir, a coligação, o fim das coligações, também é fundamental que cada partido eleja os seus representantes e que não se faça esse conluio, essa combinação de um partido com outro. O meu partido, o PT, já vem fazendo isso há muito tempo. Todos os partidos fazem coligações. A gente acaba elegendo um deputado de outro, elegendo o que a gente não queria. E mesmo, para concluir, a questão do financiamento, o PT há muito tempo defende o fim do financiamento privado. Tem que ser o financiamento público, com transparência, com clausas estabelecidas, com regras. E esse fundão, evidentemente, que esses 3 bilhões e tanto, como os deputados estão querendo, acho um exagero, mas há que ter recursos públicos para que o poder financeiro, o poder de pessoas que têm dinheiro, não prevaleça sobre os programas partidários. Vereador Arnaldo Godói, ontem a CNI, MDA, divulgaram a última pesquisa relacionada já às eleições de 2018 e colocam aí o ex-presidente Lula, representante do seu partido, em primeiro lugar em vários cenários. Levando em consideração os últimos acontecimentos que envolvem o ex-presidente Lula, foi surpresa o resultado dessa pesquisa para o senhor? Não, não foi. O legado do presidente Lula, do governo do PT, desde a eleição do presidente Lula e mesmo com a Dilma, é um legado extraordinário para o povo brasileiro. Nós conseguimos retirar da miséria mais de 40 milhões de pessoas, programas sociais como Bolsa Família, Luz para Todos, Universidades para Todos. Então, o Nordeste, a empregabilidade, nós tivemos uma taxa de desemprego, Delma, de 5%, isso é quase que a absorção total da população. Então, esse legado é que faz com que o presidente Lula continue disparado na frente, porque, depois do golpe, o Brasil está num processo muito grande, muito sofrido de depressão econômica, de desemprego, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, as políticas sociais abandonadas, a questão da universidade, da educação, a PEC maldita que foi aprovada com investimento para os próximos 20 anos, apenas se referenciando à inflação do ano anterior, tudo isso está desmontando esse legado do Partido dos Trabalhadores nesses 12 anos, 12, 13 anos que estivemos à frente do Brasil. Por isso que essa pesquisa não trouxe a mim nenhuma surpresa, o Lula continua sendo o candidato preferido, porque ele representa momentos positivos na vida do povo brasileiro. Agora, vereador, é uma possibilidade real também de o ex-presidente Lula não ter condição jurídica para disputar a eleição do ano que vem, em função da condenação na Lava Jato e até da possibilidade de uma condenação em segunda instância. Ele, inclusive, está recorrendo, nesse momento, àquela condenação dada pelo juiz Sérgio Moro. Na hipótese do ex-presidente Lula não poder concorrer, não faltou ao PT, e não tem faltado ao PT nos últimos anos, a criação de um plano B que fosse, de fato, viável à figura de Lula, que muitas vezes é maior do que o próprio Partido dos Trabalhadores? Sem dúvida nenhuma, Lula, ele ultrapassa o PT e muito. Ele é o representante do povo brasileiro, é o maior ídolo político, a maior expressão popular que o Brasil construiu ao longo desses anos todos. Primeiro, claro, dizer do poder judiciário, que tem agido de maneira seletiva, de maneira persecutória, e tem agido, e vocês têm visto isso na imprensa, vocês mesmos têm denunciado, como que o poder judiciário tem agido de maneira bastante, ultrapassando as suas competências, exagerando na sua dosimetria de penalidades, e o poder judiciário, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, foi no governo Lula que ela ganhou espaço para poder agir com liberdade, com autonomia. E esses entes da República têm se arvorado em se dizerem donos da verdade, sem nenhum controle social, fazem aquilo que lhes dá na cabeça. Então, eu acho que o poder judiciário, só para completar, o Sérgio Moro, o STF, eles têm agido de maneira bastante acovardadas, acuadas pela imprensa, com medo da opinião pública. Só vou citar um exemplo. o golpe da Dilma, que foi imposto a Dilma. O Eduardo Cunha, presidente da Câmara, estava sendo acusado desde dezembro, e ele só foi, só o Teori Zavascki falecido, ele só caçou, depois que o impeachment foi, caçou o Eduardo Cunha, só depois que o impeachment foi concretizado, em agosto de 2016. Eu acho isso lamentável, como que a imprensa tem acuado o poder judiciário e ele se acovardado. E aí, sobre a questão do plano B, desculpa, por interrompê-la. O plano B, é verdade, esse golpe na Dilma, em 2016, deixou o PT sem se preparar para essa eventualidade. Já de algum tempo, as lideranças petistas ocuparam o poder público, precisávamos dessas pessoas para poder executar programas exitosos, como acabei de falar, Bolsa Família, etc., etc. E nós ficamos, assim, sem uma renovação de lideranças, mas nós temos aí o Jacques Wagner, tem o Fernando Haddad, que podem representar, e bem, caso o Lula seja inviabilizado, representar bem o projeto petista. No caso desses dois que o senhor citou aí, qual o senhor acha que teria mais condições de unir o partido para disputar essa eleição? Penso eu, penso eu no Fernando Haddad, no ministro da Educação, ele conseguiu um apoio para fora do PT, fez uma política no MEC muito significativa, como eu disse, Universidade para Todos, o Fies, o Prouni, o programa do ensino médio, as reformas que vinham sendo feitas no ensino médio, no ensino fundamental, o ensino infantil, o Cegonha, então, isso tudo fez o Fernando Haddad uma pessoa que, para além do PT, ele traz apoio para a sua possível candidatura, caso o Lula seja viabilizado. Eu acho que desses dois, apesar de já que os arrem ter seus valores, eu reconheço, o Lula gosta muito dele também, eu acho que, no meu caso, eu preferiria o Fernando Haddad. Mas nessa altura do campeonato, vereador Arnaldo Godoy, o ex-ministro Fernando Haddad já não deveria, por exemplo, estar colocando o pé na estrada junto com o ex-presidente Lula? Não, porque o Lula tem feito. Ele está viajando fora. Mas andado junto com o presidente? Aí eu não, essa estratégia, eu não sei, eu não saberia, porque isso pode configurar, sei lá, do jeito que o Ministério Público está, que o Poder do Ministério está, pode configurar qualquer tipo de ação política prévia de campanha, eu não sei. A bem da verdade é que a campanha do ano que vem já foi antecipada, porque todos os pré-candidatos já aparecem, fazem palestra, cada dia palestra no lugar, é praticamente ato de campanha. E falando nessa questão aí, Rodrigo, vereador, ontem a gente noticiou aqui, inclusive, que a caravana do Lula, que passou pelo Nordeste, pode passar aqui por Minas Gerais. Essa informação já está confirmada? Está prevista, deve ir no final de novembro ou dezembro, novembro ou dezembro. E já está confirmado, já começaram a fazer o itinerário, o governador, o diretor do Instituto Lula já está conversando com as lideranças aqui de Minas Gerais para estabelecer o roteiro da caravana. Muito bem. Bom, são nove horas e dezoito minutos, a gente ainda tem mais alguns assuntos para tratar com o senhor, vereador. O nosso tempo no rádio sempre é muito curto. É curto, né? O senhor sabe disso. Mas eu queria falar um pouquinho da situação de Belo Horizonte também. O PT tem mantido, em relação ao prefeito Alexandre Cali, uma posição de independência. E eu queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor pode fazer desses primeiros meses da gestão Cali na prefeitura de Belo Horizonte. Nós não somos oposição sistemática ao Cali. Ele tem acertado algumas coisas, mas tem se equivocado em outras. Eu vou falar os equívocos. A reforma administrativa concentrou muito poder na mão do Cali. Ele esvaziou as regionais, quer dizer, as nove regionais, os gerentes das nove regionais hoje, eles não têm um contato direto com a população. A estrutura das regionais está muito esvaziada. Só para você ter uma ideia, o gabinete do prefeito tem 800 pontos. 800 pontos significam o tanto de cargos que ele pode ter disponibilizar. A Secretaria de Educação tem 200 pontos. A Secretaria de Cultura tem 66 pontos. Ele concentrou muito poder nas mãos dele. Nós fizemos essa crítica e esvaziou os conselhos populares, a participação popular. E tem um momento agora que é muito... Eu quero reforçar isso. Há um movimento em Belo Horizonte e no Brasil em relação à educação. Há essa escola sem partido, essa discussão de não poder discutir na escola a questão de gênero, a questão da orientação sexual. Então, há um movimento de retrocesso, de conservadorismo e o prefeito Calil, a Secretária de Educação, Angela Valben, o vice-prefeito, dizem ser contrários, mas não tem agido no sentido de barrar esse retrocesso da escola sem partido, que é uma lei da mordaça. não se pode discutir mais nas escolas questões da diversidade política, da diversidade sexual, da diversidade religiosa. Basta ver que ano passado, só no Rio de Janeiro, Rodrigo, foram mais de 700 ataques a religiosos e religiosas de matriz africana. Então, essa intolerância, esse conservadorismo, a homofobia, aliás, eu queria dizer que o juiz lá em Brasília falou que agora pode ter a cura gay, pode sim, no sentido da sexualidade, fazer uma cura contra a homofobia, que está provocando muita violência, muita desilusão, muita exclusão. Então, os psicólogos podiam curar a homofobia que está se alastrando dado a esse conservadorismo. Muito bem. Vereador Arnaldo Godoy, do PT, vereador de Belo Horizonte, gostaria... Eu posso só, só mais um minutinho, quer dizer, o presidente Temer, o golpista Temer, que foi nos Estados Unidos exigir democracia na Venezuela, ele se esqueceu que ele é fruto de um golpe político, midiático, né, e não cabe a ele exigir na Venezuela que ele podia olhar para si mesmo para dizer que ele é fruto de um golpe militar. Muito bem. Militar não, midiático. Vereador Arnaldo Godoy, vereador de Belo Horizonte, vereador pelo PT, gostaria de agradecer a sua participação, a sua entrevista aqui hoje no Super N Primeiras Notícias, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço e desejo a rádio, essa nova rádio, um sucesso, é preciso diversificar, como eu disse no começo, as informações, a perspectiva, o olhar sobre o que ocorre no Brasil e no mundo. parabéns a vocês, espero sucesso e estou à disposição.